Olá, essa é a nossa décima videoaula. Nessa videoaula, mais uma vez, nós vamos corrigir alguns exercícios pra gente encerrar o nosso conteúdo que é sobre tirinhas e a gente tá falando muito sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, vamos corrigir os exercícios que eu passei pra vocês na videoaula passada. Então, eu passei pra vocês uns exercícios sobre cartuns. Nós vamos corrigir e logo depois nós vamos abordar um pouco as diferenças entre tirinhas, cartuns, charges e caricaturas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, observe os cartuns para responder as questões abaixo. Aí você tem dois cartuns que são situações de sala de aula. Nos dois cartuns, qual é a variante utilizada pelas personagens? o que é variante, né? Variante ou variedade linguística. A gente sabe que a gente tem, quando a gente fala a língua portuguesa, a gente tem várias variantes ou variedades. Então, a gente tem a linguagem coloquial, que é a nossa linguagem do cotidiano, que é a nossa linguagem do dia a dia. Vocês já estudaram isso nos anos anteriores. E nós temos também a linguagem culta ou a norma padrão da língua portuguesa que nós estudamos nas nossas aulas de língua portuguesa, não é? A gente aprende a falar de acordo com a norma padrão, com a norma culta, com a correção gramatical corretamente. Mas a gente reflete também sobre a nossa linguagem coloquial, a nossa linguagem do dia a dia. Então, vamos lá. Então, nesses dois cartuns, as personagens utilizaram a linguagem coloquial, que é a nossa linguagem do dia a dia, do cotidiano, né? Que a gente conversa no nosso cotidiano. Então, é a linguagem coloquial. Uma linguagem cheia de gírias. Então, você vê, né? Como ele chega lá e fala assim, aí, negada, nós vai estudar português. Então, você vê que não é a linguagem, geralmente, que nós, professores, utilizamos com vocês em sala de aula. E aí, no outro cartun, ele, aí, professora, eu e os brother, é tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do, né, português. Então, é uma linguagem coloquial cheia de gírias. Certo? É assim que a gente fala na sala de aula? É assim que eu falo com vocês? Vocês falam comigo? Vamos lá. Número dois. A partir da reação dos demais personagens, a variedade linguística usada é adequada ao contexto em que estão sendo utilizadas? Então, vamos lá. Essas variedades linguísticas aí, né? Aliás, vou até corrigir esse enunciado, tá? Gente, a partir da reação dos demais personagens, as variedades linguísticas usadas são adequadas ao contexto em que estão sendo utilizadas? Explique, né? Essas variedades linguísticas, elas não são adequadas, né? Uma vez que a linguagem que deve ser utilizada por professores e alunos em sala de aula é a variedade formal, a variedade, a forma padrão da língua portuguesa, não é isso? Porque a linguagem coloquial, essa linguagem do cotidiano, não é necessário que ninguém ensine pra vocês. Essas vocês já sabem, né? Todo mundo já sabe, eu já sei, todo mundo sabe. Mas nas nossas aulas de língua portuguesa, nós estudamos muito a variedade formal, culta da língua portuguesa, não é isso? Então, a gente se esforça pra poder utilizar com vocês esse tipo de padrão, essa linguagem mais formal. Então, essa linguagem que eu tento falar com vocês aqui nas nossas videoaulas, essa linguagem que eu tento utilizar com vocês dentro da sala de aula. É lógico que em alguns momentos a gente utiliza a linguagem coloquial, mas geralmente a gente se esforça pra poder fazer isso, porque esse é o nosso objetivo, é que vocês adquiram também, saibam usar também a variedade culta da língua, porque em determinadas situações nós precisamos usar essa variedade. Então, vamos lá. Aí tem uma pergunta que é bem pessoal, né? Você fala com seus colegas da mesma forma que fala com seus pais e professores? E aí? Aí é uma pergunta que eu faço pra vocês. Vocês falam da mesma maneira? Será que eu falo da mesma maneira que eu falo em sala de aula, que durante as videoaulas, será que eu falo dessa mesma maneira no meu cotidiano, lidando com o meu filho, com o Fernando? Será que eu falo dessa mesma maneira com os meus amigos no cotidiano ou não? Tá? Então, tô curiosa, vou ver as respostas de vocês, se vocês utilizam ou não a mesma linguagem comigo, com os pais, com os colegas de vocês. Bom, aí é uma outra bem pessoal, né? Escrevo um pequeno texto relatando sua forma de falar e como ela se adequa de acordo com o seu objetivo ao se colocar. Aí eu quero que vocês me digam, há situações em que vocês utilizam uma linguagem diferente ou não? Vocês estão utilizando sempre a mesma linguagem em todas as situações da vida de vocês. Isso é muito importante, gente, porque olha, uma coisa muito importante que a escola faz pra gente é isso, sabe? É dar a gente esse conhecimento sobre a possibilidade da gente se expressar de diferentes maneiras de acordo com o contexto. Então, assim, eu aprendi muito na escola, eu aprendi muito, porque assim, se eu, no meu cotidiano, conversando com a minha família, com os meus irmãos, com os meus amigos, eu tendo a usar uma linguagem mais informal, formal, né? Cheia, inclusive, do sotaque, das expressões características lá da região de que eu sou, da região de Goiás. Bati no tripé aqui. E... opa! E... e agora... só que na sala de aula, nas atividades profissionais, também quando eu atuava como jornalista, eu procuro me expressar utilizando a variante formal da língua, ok? Mas vamos continuar. Leia a tira a seguir. Ó, aqui a gente já tem uma tirinha. Ao dizer que a vida lhe sorriu, a personagem usou qual tipo de linguagem? Ah, aqui a gente já tá falando, aqui nós já não estamos falando simplesmente sobre linguagem formal ou linguagem não formal, linguagem coloquial. Aqui nós já estamos falando sobre a linguagem figurada. Ah, professora, o que é que é a linguagem figurada? A linguagem figurada é aquela em que você utiliza figuras de linguagem. Nós vamos estudar isso um pouco mais depois. Você utiliza metáforas, né? Que é quando as palavras, elas têm um outro sentido além daquele sentido do cotidiano. Por exemplo, quando eu falo assim... Nossa... Aliás, você se refere a um animal, né? Ele é um leão. Esse animal é um leão. Você tá se referindo ao leão. Mas quando você diz assim... Nossa, eu tô com uma fome de leão, né? Ou aquele rapaz é um leão, né? Ele é bravo, ele é um leão. Então, você tá usando a linguagem figurada, certo? Então, as palavras passam a ter um sentido a mais do que esse sentido real, o concreto que geralmente elas têm, ok? Depois a gente vai estudar um pouco mais isso. Porque aqui nosso objetivo mais é estudar, é fazer uma compreensão leitora, uma compreensão dos cartões e das tirinhas. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele utiliza uma linguagem figurada, não é? Por quê? Por quê? O que quer dizer? A vida sorriu pra mim. Ah, a vida me trouxe coisas boas. A vida me trouxe bons acontecimentos, né? Então, quando você... Nossa, a vida lhe sorriu. A vida lhe trouxe boas coisas, lhe trouxe bons acontecimentos. Mas aí vem a segunda questão. A personagem se refere ao sorriso destacando a falta de dois dentes. O que que a personagem quis dizer ao falar isso? E aí, gente? O que vocês acham? Olha, a personagem quis dizer que a vida não está assim tão completa, não é? Ela não está assim tão completa, não está assim com tão bons acontecimentos, ela não é tão boa assim. Então, na verdade, é alguém assim, bem crítico, né? É igual você fala assim pra um amigo, nossa, olha que coisa maravilhosa me aconteceu. E ele fala assim, ah, olha, não é bem assim, não. Ok? E a próxima, pra você, o que dá a sensação de que a vida não está completa? Essa é uma pergunta bem pessoal. O que você planeja fazer para que a sua vida seja cada vez mais significativa? Organize suas ideias em um pequeno parálio. Aí vamos ver o que vocês escreveram, né? O que que tá faltando agora pra vida tá mais completa? Eu acho que tá faltando a gente poder superar, né, essa pandemia, poder voltar ao nosso cotidiano, nos encontrar com as pessoas, né, festejar, ter as nossas atividades na escola. Eu acho que nesse momento, acho que tá faltando muito pra gente, é isso, né? Mas vamos ver o que que vocês responderam. Bom, mais uma aqui. Observe os dois cartoons, aí vocês têm dois cartoons diferentes. As crianças mostradas nos cartoons têm as mesmas condições para estudar? Justifique sua resposta. Aí vocês, observando todos os elementos, tanto da linguagem verbal, quanto da linguagem não verbal, vocês vão perceber que, aqui não, né, que você tem... Os cartoons mostram que crianças que não têm boas condições sociais, crianças que não têm boas condições sociais, né? Aquelas que têm boas condições sociais dispõem de computadores, tablets, né, nas suas casas ou escolas, pra poder estudar. E outras não têm, às vezes, nem, não têm sequer alimento, não têm sequer o que comer. Então, você vê que esses cartoons aqui, eles refletem sobre as condições de desigualdade social e são condições que, nesse momento que a gente tá vivendo, que ficam muito claras, né? Porque há pessoas que têm condições, que estão tendo condições de ter aulas, videoaulas, online, inclusive, outras não estão tendo, estão fazendo como a gente tá fazendo aqui, outras crianças não têm condição nenhuma, né? Não têm sequer, às vezes, o pai não tem sequer um celular pra fazer a comunicação. Então, você vê a grande desigualdade social. Ok? Então, essas foram as nossas atividades. Pra encerrar, então, olha, observando, a gente fez esses exercícios sobre as tirinhas, os cartoons, mas nós abordamos, a gente já começou a trabalhar novos conteúdos, nós abordamos, então, também as diferentes variedades ou variantes linguísticas, não é? A variedade, a linguagem formal, a linguagem formal, a linguagem coloquial, né? Linguagem padrão, que são diferentes. Nós abordamos, também, um pouquinho da linguagem figurada, né? O que é a linguagem figurada? E nós vamos retomar esses assuntos depois. E, pra gente encerrar, eu gostaria de fazer algumas observações aqui pra vocês a respeito das diferenças que existem entre alguns tipos de textos, que a gente vê muito na internet, nos jornais, que são textos que apresentam, ao mesmo tempo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, nós temos aí a charge, o cartoon, a tirinha e a caricatura. Nós vimos, então, nós vamos ver um pouco as diferenças entre elas, embora, às vezes, elas sejam utilizadas como sinônimo na própria internet, mas há diferenças. As tirinhas, elas são pequenas histórias em quadrinhos, né? Que nós vimos, só que mais curtinhas, né? Então, geralmente, tem uma sequência de quadrinhos que fazem críticas sociais, são publicadas, geralmente, com regularidade. Tem as sessões no jornal, gente, só de tirinhas. E elas, às vezes, estão em revistas, em jornais, em sites, né? Aí, até, em alguns lugares, eles falam que é provável que a primeira tira tenha surgida no jornal dos Estados Unidos, que chamava New York World. Então, era The Yellow Kid, o garoto amarelo. Então, é a explicação para a origem das tirinhas. Aí, você vai ter também o cartoon, que foi o que a gente viu aí hoje, né? Então, o cartoon, eles são textos humorísticos, que são caracterizados por histórias breves e gráficas a respeito do comportamento humano, né? Então, assim como a charge, os cartoons, eles também retratam acontecimentos de hoje, né? Contemporâneos do nosso tempo. E tratam muito dos costumes, de uma maneira mais cônica, né? Cômica. Mas, são situações que podem acontecer, né? Então, a origem, eles falam que a origem do cartoon foi num concurso promovido pelo príncipe Albert, um príncipe lá da Inglaterra, né? Que era para poder decorar o palácio de Westminster, em Londres, no ano de 1841. Então, ali que teriam surgido os primeiros cartoons. Geralmente, os cartoons, eles trazem muito, umas coisas bem engraçadas, né? Mas, aí você vai ter o muito parecido, e geralmente é muito confundido com o cartoon, que é a charge. As charges costumam retratar situações que estão acontecendo muito nesse momento. Então, geralmente são sátiras. Ah, sátira. Lembra da palavra sátira? São sátiras, são zombarias em relação a piadas, em relação a coisas que estão acontecendo naquele momento no país, aos políticos, né? Aquele momento político. Então, você vai ter muito, muita charge sobre políticos, sobre certos acontecimentos políticos e econômicos, acontecimentos da economia do país também, tá? E também utiliza muito a linguagem verbal e não verbal, né? Então, ela é muito confundida com o cartoon. E eles falam que elas foram criadas no século XIX para fazer críticas ao governo, justamente. E, por fim, gente, a gente tem a caricatura, né? A caricatura são aqueles desenhos que representam, na sua grande maioria, figuras públicas, né? Geralmente, eles realçam as características, alguma característica física marcante da pessoa. Então, eles realçam aquela característica marcante e aí, às vezes, o aumento do tamanho do nariz, da bochecha, do queixo, alguma coisa, né? Mas você consegue, tem esse exagero, mas você consegue identificar aquela personalidade, certo? E eles falam que ela foi criada a partir das obras do Agostinho Carrasci, da Bolonha, que teria criado uma galeria com caricaturas das figuras populares da sua cidade no século XVII. Você vê um exemplo de caricatura aí. Não sei se eu já mostrei para vocês uma caricatura que fizeram de mim. Vamos ver se eu mostro uma caricatura que fizeram de mim para um curso que eu dei. Eu acho bem legal. Teve gente que viu e falou assim, ah, não parece com a professora, mas eu acho que bem parecido. Então, é isso. Bom, então, esse foi o nosso conteúdo. E nós vamos encerrar esse conteúdo. E para encerrar, gente, a nossa tarefa é... Que tal vocês criarem ou uma tirinha, ou uma charge, ou um cartoon, ou uma caricatura? E aí eu vou deixar livre para vocês. Vocês podem fazer um tema atual. Pode ser esse momento que a gente está vivendo aqui da pandemia, do isolamento social, do coronavírus. Pode ser alguma outra coisa. Sei lá, pode até ser um... O tema pode ser, por exemplo, a dificuldade de comunicação, Porque um usa a linguagem formal e o outro usa a linguagem coloquial. Vocês estão livres. Pode ser o tema que vocês quiserem. Ok? Eu fiz essa atividade, um conteúdo que a gente trabalhou com o sexto ano, E saíram umas coisas muito legais. Eu sei que tem gente que não tem muita habilidade para poder desenhar, tal. Mas não se preocupem em fazer um desenho bonito, tal. O importante é você criar uma reflexão interessante ou divertida sobre algum assunto, Através ou de uma tirinha, ou de um cartoon, ou de uma charge, ou de uma caricatura de alguém. Tá bom? Então tá. Então esse é o nosso conteúdo. E aí nós vamos encerrar esse tema, esse conteúdo, E depois vamos, nas nossas próximas aulas, passar para um novo conteúdo. Então até mais. Fiquem bem. Fiquem em casa. Tudo em casa.